Música Eu tive a sorte de nascer na família cheia de músicos, né? Músicos, poetas, compositores. Desde a minha avó, por parte materna, até a família do meu pai, que tem meu pai, que é grande violonista, meu tio também toca sete cordas. E eu comecei muito cedo, com oito anos já comecei a me interessar, já gostava de ouvir, música já me tocava, já entendi algumas coisas. Conhecia o trabalho do Assad como intérprete. Obviamente conhecia o duo e ouvia os discos e sabia, mas o compositor Sérgio Assad para violão solo eu não conhecia e foi um espanto, assim, quando eu conheci. E nunca foi muito minha praia pesquisar ou tocar música erudita para violão. Tirando algumas coisas que me agradam e me interessam e eu acho que combinam com o meu jeito de tocar, a maior parte eu achava que não era pra mim e tem quem faça isso melhor que eu, inclusive. Mas quando eu me deparei com a obra de Sérgio, foi diferente, assim, foi como se aquilo fosse, tivesse no meio ali, entendeu? Eu tive vontade de tocar aquilo como uma música popular, assim, tentar dar uma... É diferente um violonista popular tocando aquilo, melhor ou pior, não sei, mas eu quis, enquanto violonista popular, passear por aí também. Associação Amém. 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 Amém.